Ah, então, pra você é o momento da leitura desse decreto, que, repito, pra você que chegou agora, foi assinado há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, um decreto que concede indulto ao deputado federal Daniel Silveira, condenado ontem pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente vai à Brasília, então, abrindo o programa de hoje com a análise de José Maria Trindade. Uma reviravolta, hein, Zé? No meio do feriado vem essa decisão do presidente Bolsonaro. O que é que isso pode significar? Boa noite, Zé. E provocou um grande debate aqui em Brasília, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto, boa noite, Fiuza, muito boa noite, Ana. Olha, Vitor, esse indulto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi discutido ali entre alguns líderes e já estão dizendo aqui alguns líderes de oposição que vão apresentar um decreto legislativo cancelando esse decreto presidencial de indulto. Um decreto assim nunca foi usado por presidente da República, que geralmente dá indulto assim no sentido de uma graça, de uma graça natalina, né, ou por até questões humanitárias, mas nunca uma decisão sobre uma condenação em qualquer instância e muito menos pelo Supremo Tribunal Federal. É uma grande polêmica, mas é um ato do presidente da República. O artigo 84 garante ao presidente da República e é um ato considerado privativo do presidente da República conceder graça ou indulto. Portanto, tem sim validade e não adianta ir ao Supremo Tribunal Federal. Olha, esta condenação de Daniel Silveira não é mais um ato isolado do ministro Alexandre de Moraes. Trata-se de um pedido, de uma acusação do Ministério Público. A procuradora Lindoura, vice-procuradora geral, esteve presente, fez a acusação, sustentou em plenário a acusação, portanto, é um ato do Ministério Público e que foi aceito pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal com apenas um voto contrário. Mas, de qualquer forma, não há, como falou aí nessa mensagem, sobre qualquer possibilidade de não entendimento. André Mendonça não tem que dar explicações, ele não tem que ser entendido, é ele que tem que entender a Constituição, é ele que tem que avaliar as leis do país e pronto. O ministro do Supremo não dá explicações sobre suas sentenças. Os votos, na verdade, são sentenças. Portanto, é uma grande novidade no mundo jurídico e até no mundo político aqui e agora haverá um grande debate. Mas a verdade é que o presidente, segundo o artigo 84 da Constituição, o presidente da República, pode sim conceder um indulto ou graça e isso está garantido na Constituição como ato privativo do presidente da República. Portanto, o presidente está jogando entre as quatro linhas da Constituição, como ele costuma dizer. Agora você, Guilherme Fiusa. Acompanhamos juntos aqui ontem, né, Fiusa, o julgamento no Supremo Tribunal Federal e agora vem essa decisão do presidente Jair Bolsonaro concedendo indulto ao deputado Daniel Silveira. Boa noite, Fiusa. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Uma grande confusão. Infelizmente, nós estamos vendo nesse processo, né, materializado no julgamento do Daniel Silveira, mas, enfim, um processo que se estende a outras matérias, a outros casos, a lei virando um pretexto. Contem no julgamento do deputado Daniel Silveira, aliás, cuja presença no plenário do julgamento, do seu julgamento, foi negada pelo STF, com uma alegação que eu volto a dizer, a lei está sendo usada aí como pretexto, dizendo que a questão da pandemia, etc., negou o seu réu acompanhar o seu julgamento. É considerado uma forma de cerceamento da defesa, né. Então, está tudo muito mal parado. Infelizmente, nós vimos um julgamento que mostrou a carranca do que é esse processo, mostrou que é um processo absolutamente deformado. Evidentemente que o que se esperava, né, que algum desses ministros recentemente nominados pudesse fazer seria pedir vista, não como uma tentativa de embargo tático apenas. Deveria ter sido feito isso porque o processo é absolutamente defeituoso, o processo é absolutamente viciado, desde a sua origem, desde aquela prisão de ofício ilegal. E, dali em diante, Vitor, o que nós vimos foi um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, dando as cartas, guiando esse percurso desse processo e trazendo a reboque outras instituições. Eram vontades do ministro Alexandre que a Câmara foi lá e sancionou, o Ministério Público foi lá e fez a denúncia conforme as premissas do ministro Alexandre de Moraes, a verdade é essa, e o Supremo foi lá e endossou. São muitos aspectos para se observar, eu não queria alongar demais esse primeiro comentário, mas eu quero dizer que ao assistir a defesa do relator, ministro Alexandre de Moraes, eu fiquei impressionado como a postura de um magistrado, e mesmo a sua expressão verbal, está completamente degenerada no Supremo Tribunal Federal. O tom do ministro Alexandre de Moraes é completamente inapropriado, um tom repleto de, carregado de raiva do seu réu, seu réu mesmo. Ele chega a fazer um deboche, tentando parecer ali impoluto na sua exposição, mas não conseguindo, dizendo que é no mínimo uma falta de inteligência, algo que ele atribui, uma manobra que ele atribui ao deputado Daniel Silveira. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez, ele foi orador de um discurso e não de um relatório de sentença. Ele diz que o deputado fugiu usando o parlamento como esconderijo. Isso é um absurdo. Isso o parlamento brasileiro, o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, o senhor deputado Arthur Lira, deveriam repudiar isso. Onde é que está a lógica? Onde é que está o princípio de que o deputado foi se esconder na Câmara dos Deputados? O que que proibia o deputado a estar dentro do plenário da Câmara dos Deputados, se ele estava justamente questionando medidas cautelares, através da sua defesa, com as quais ele não concordava? Se ele estava justamente levando legalmente a Câmara dos Deputados a oportunidade, ou seja, enfim, ele estava solicitando que a Câmara analisasse e votasse aquelas medidas cautelares que ela deveria ter feito e não fez. Então não foi um esconderijo. E pior, o ministro Alexandre de Moraes se referiu à Câmara como um covil de ladrões. Aí até entrou o ministro Luiz Fux, que estava evidentemente, todos eles ali, quase todos, estavam ali para endossar um processo que, volto a dizer, foi inteiramente pensado. O ministro Alexandre de Moraes chegou a inventar multas, inventar multas contra o advogado. Ele fez o que ele quis nesse processo deformado e os seus pares no Supremo fingindo com postura ali apenas para sancionar as vontades do ministro Alexandre de Moraes, que, pelo visto, é quem manda no Supremo Tribunal Federal hoje, como a gente viu nesse momento, que o ministro Fux fez um adendo, um adendo colaborativo, fraterno, ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não, que era, ele precisa esclarecer que ele não estava chamando a Câmara de covil de ladrões. Ele estava dizendo que o réu teria usado a Câmara como covil de ladrões. Mas, quer dizer, o ministro Fux deu, assim, uma envernizada nessa péssima exposição do ministro Alexandre de Moraes. Como assim o deputado estava usando a Câmara como um covil de ladrões? Isso é um linguajar para o ministro do Supremo, numa sentença sendo acompanhada, num relatório sendo acompanhado pelo país todo. Então, essa questão do indulto, evidentemente, vai haver nova disputa. O Supremo acha que pode suprimir qualquer ação do presidente da República. A gente, se possível, comenta aí na sequência para não ficar muito longo. Perfeito, Fux. E antes de passar para o comentário da Ana, a gente traz aqui justamente o decreto que foi publicado agora pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente tem o documento aqui, a gente vai colocar na tela para você, justamente com o decreto que concede o indulto ao deputado federal Daniel Silveira. Diz o documento. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e considerando que a prerrogativa presidencial para concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável, considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional discricionária excepcional destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes, considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal nº 1044, a pena de oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Artigo 2º. A graça de que trata esse decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade à multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União e as penas restritivas de direitos. É assinado esse decreto pelo presidente Jair Bolsonaro, Brasília, 21 de abril de 2022, da Independência e República. É a assinatura. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la, Ana. Boa tarde. Que 20 de abril, hein, Vitor? Boa noite para vocês aí no Brasil. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiúza. Boa noite, Mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Como eu mencionei, Vitor, um 20 de abril aí que entrou para a história. E nesse indulto do presidente, ele toca em palavras, né, apesar de que o documento tem aquele, o tal juridiquês, que ele tem que seguir ali, né, as expressões constitucionais, ele toca em dois pontos, né, muito importantes, que o brasileiro que foi às ruas no 7 de setembro pedindo respeito à Constituição, também levou isso para as manifestações. Prerrogativa presidencial, que é um dos pontos da nossa instituição aí, do Poder Executivo, que não vem sendo respeitado exatamente pelo STF. E ele toca, mais uma vez, na medida constitucional, o que está na Constituição. E o indulto mostra, Vitor, muito claro, que o presidente Bolsonaro, ele é hoje o maior protetor da Constituição Federal. O presidente entende que o que aconteceu ontem também está muito além do deputado Daniel Silveira ou de algum político A ou B que apoie o governo ou não. Ontem nós vimos ao vivo e em cores um ataque à Constituição por parte daquela corte que deveria proteger e salvar, guardar nossas leis. Eu quero pedir licença aos meus colegas de bancada para me estender só um pouquinho, porque eu considero de extrema importância uma thread, um fio, que a procuradora da República, a doutora Tameia Danelon, professora de processo penal, ela colocou ali no Twitter e ela explicou em 10 pontos, ela analisou o caso Daniel Silveira em 10 pontos e aí mostra como esse indulto do presidente, ele não é apenas necessário aí para o deputado, mas ele protege exatamente a Constituição. Então diz a doutora Tameia Danelon, ponto um, ela fala da imunidade parlamentar. Ele não poderia ser preso, processado e condenado por crimes cometidos pela palavra por conta da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição que abrange as opiniões, palavras e votos. O ponto dois, quebra de decoro. Devido ao excesso de sua fala, configuraria quebra de decoro parlamentar a ser apreciada apenas pela Câmara dos Deputados. Três, não havia flagrante. Parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O fato do vídeo estar no ar não torna o crime em flagrante. Os crimes também não são inafiançáveis, pois posteriormente foi concedida a fiança. Quatro, prisão em flagrante dura apenas 24 horas. No prazo de 24 horas, o preso em flagrante deve ser solto ou sua prisão convertida em prisão preventiva. Como deputados não podem ser presos preventivamente, ele deveria ter sido solto e não ficar preso em flagrante por meses. Cinco, não cabimento de tornozeleira. Essa medida cautelar visa substituir uma prisão preventiva. Mas como deputados não podem ser presos preventivamente, também não caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Seis, análise da Câmara. A Câmara dos Deputados deveria analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, tornozeleiras e outras, ao parlamentar. Sete, cerceamento à liberdade de expressão. Ninguém pode ser tolido em utilizar redes sociais e conceder entrevistas, principalmente os parlamentares, pois a função princípua desse cargo é parlar. Oito, não há multa diária no processo penal. Não há essa previsão no rol das cautelares diversas da prisão. O descumprimento de medida cautelar poderá ensejar a prisão preventiva e não multa diária, mas deputados não podem ser presos preventivamente. Nove, impedimento de réu acompanhar seu julgamento. Ninguém pode ser impedido de acompanhar seu próprio julgamento, sob pena de violação do princípio constitucional da ampla defesa. E, finalmente, dez, a suspeição de juiz. O ministro que é vítima de um crime não pode ser o julgador diante da suspeição e também violação do princípio acusatório. Então, uma explicação sem aquele juridiquês complicado da doutora Tameia Danelon. Está no Twitter dela e vale muito a pena nós, como cidadãos, que queremos a proteção e o respeito à nossa Constituição. Vale a pena dar uma olhada. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Augusto não está aqui comigo hoje, acho que se perdeu em algum bloco aí desse carnaval fora de época. Foi isso, Augusto? Boa noite. Estou esperando aqui a passagem. Opa, só chamar gente. Não, eu estou homenageando também o Supremo. Você viu que eles estavam ontem, uns estavam entrincheirados ali em... O que eles fizeram? Cabines de acrílico, né? Outros continuam trabalhando home office, esse sistema. Eles vivem num país onde a pandemia está no auge. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, o Zé lembrou muito bem que esse decreto é constitucional. Nunca foi usado, né? O Zé também lembrou. Pois bem, nunca o deputado foi tratado como o deputado Daniel Silveira na sessão de ontem, que foi a mais infamante da história do Supremo Tribunal Federal. Começaram, o Supremo começou ainda no tempo da pandemia, né? Eles não permitiram a entrada de dois deputados, porque eles tomaram medidas cautelares que incluía a restrição do acesso só a advogados. Depois, eles obrigaram o advogado do Daniel Silveira a fazer um teste de Covid-19, que deu negativo. E na abertura da sessão, o ministro Luiz Fux, nomeado por Lula, criticou o advogado. O advogado foi tratado com desrespeito ontem. A decisão do Supremo foi inconstitucional de A a Z. A condenação é inconstitucional, processo é inconstitucional, é abuso de poder, é ilegal. E o que fez o presidente Bolsonaro foi, já que eles agem dessa forma tão singular, adotou uma providência singular, mas constitucional. Constitucional. E agora, vamos pagar pra ver. O Supremo foi apostando, cada vez mais alto. E agora tropeçou numa barreira, repito, constitucional. Como é que vai ser? O que é que eles vão fazer? Quer dizer, os ministros não dão explicações sobre o voto? Sim, e a gente comenta o que quiser sobre os ministros. Eu disse que o Luiz Fux foi nomeado por Lula. Foram nomeados também por Lula. Dias Toffoli, Lewandowski, Carmen Lúcia. Foram nomeados por Dilma, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Fachin. Já tem a maioria dos sete que ontem, são sete, e contaram previsivelmente com a contribuição do Gilmar Mendes, nomeado pelo Fernando Henrique. Cardoso, pelo Alexandre de Moraes, nomeado pelo Temer. E pelo André Mendonça, nomeado pelo presidente Bolsonaro. O Cássio Nunes Martins foi o único que não participou dessa decisão vergonhosa. Cabia ao ministro André Mendonça fazer um pedido de vista para que esse processo, o julgamento fosse adiado e o deputado Daniel Silveira pudesse se eleger legitimamente. Não fez isso, segundo o Toffoli, por coragem. A meu ver, por covardia. Então, mais uma vez, o presidente Bolsonaro interferiu a favor da liberdade de expressão, a favor da Constituição, e quero ver se o Supremo vai agir contra a Constituição, mais uma vez, enfrentando o chefe do Poder Executivo. O Alexandre de Moraes, elogiado, foi elogiado por todos como o grande guerreiro do Supremo. Vamos ver até onde ele vai.